Oi gente, aqui é a Duff do canal Duff e hoje eu estou aqui para trazer 5 vantagens de ser alta e 5 vantagens de ser baixa. Infelizmente, eu não posso ser baixa não. Calma, vamos comparar aqui. Vem amiga. Vem amiga. Amiga não, né querida? Amiga, prima, meu irmão. Eu sou mais alta. Agora eu estou aqui, mas eu sou mais alta. Ela não se gabe muito não, tá? Que era assim. Hoje vamos fazer as vantagens de ser baixinha e vantagens de ser alta. Mas se vocês quiserem deixar muito like, a gente pode fazer as desvantagens de ser baixa e as desvantagens de ser alta. Começando pela primeira, eu vou falar a primeira vantagem, uma coisinha. Eu fiz as vantagens dela e ela fez as minhas vantagens. Então eu vou começar com a primeira vantagem, que tem uma colinha e ela não sabe o que é escrever. Nem eu sei o que é escrever. Primeira vantagem de ser baixa. Ela recebe vários apelidos de inha. Oi baixinha, oi queridinha, oi tudo inha. Hum, não gosto não. Ela recebe vários apelidos de inha. Às vezes é bem, tipo, carinhosinho. Mas às vezes também pode ser um xingamentozinho, aquele que a gente não gosta, né? Agora a Lili fala a primeira vantagem de ser alta. Que você colocou pra mim. A primeira vantagem de ser alta é aquela que não precisa usar salto. Então, se você é alta e quiser ir pra, tipo... Balada. Não, balada não, né? Se, tipo, tiver a idade dela, 11 anos. No caso, 12, que ela já vai completar isso agora. Então, se você é alta, que tem a mesma idade dela, que quiser ir pra, assim, pra uma festa que você tem que ir achando 15 anos, assim, você tem que ir pra aquele chiquérrimo, você tem que ir com aquele salto pra você parecer alta. Mas... Pois é. Já alta não precisa, né? Aí eu vou com um tenso, vou com um vestidão, assim, ninguém vai ver no tenso. Muito top. Agora, a segunda vantagem que eu organizei pra ela, ser baixinha. É. As flechinhas. Na minha opinião, as flechinhas são muito carinhosas, elas estão atrás. Nem tanto, as flechinhas. Nem tanto. Elas são meio marrentas, entendeu? São meio... Querida. Por que você me bateu? É, eu nem gostei dele. Não sei. Mas você tava me batendo, você tava. Ela tava me batendo. Eu não bati. Mas você bateu, você ia bater. Ia. Ia bater. Agora fala a segunda vantagem de ser alta. Então, a segunda vantagem de ser alta é, tipo, se ela vê uma amiga que ela nunca mais viu e essa amiga for baixa, a vantagem dela é, de quando vê, coloca no braço, gente. Porque alta sempre faz isso. Tipo, hoje, quando eu cheguei... Tipo, hoje, quando eu cheguei... Não, 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 não. Tipo, hoje, quando eu cheguei aqui, na casa dela, porque eu vou passar, vou ficar... Até hoje, sexta... É, até domingo. E, assim, ela... Quando ela me viu, ela me botou no braço. E uma vantagem boa também de ser baixinha é isso. Que é pequena e pode caber no braço de quem? De quem a gente ama, né? Tipo, pai, mãe, boy, o crush. O crush. O crush. Agora eu vou falar a terceira vantagem e a terceira baixinha que eu organizei aqui. Terceira vantagem. Elas conseguem, por sua altura e também por sua carinha fofa. Eu não sei por quê. Baixinha sempre tem aquela cara limpa. A minha não é enorme, é toda a espinha. Nem todas, mas só que tem aquelas que ficam aquelas caras mofinhas, que se alisam, que se alisam, que se alisam, que se alisam mais. Mas elas conseguem ser as pessoas mais fofinhas do mundo. Pera aí, porque tá passando o negócio da outra. Rola. Voltando. Eu tava falando sobre o quê? Ah, elas conseguem ser as pessoas mais fofas do mundo. Mas quem conhece as pessoas baixinhas... Não, 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 não espera. Não, não sabem. Tipo, as pessoas beijinhas conseguem ser as coisas mais fofas do mundo, aí você chega nela assim, você não conhece ela, mas chega e abraça a minha tênis, que coisa fofa. Mas se você conhecer as beijinhas, você vai ver que elas são realmente como elas são. Agora eu digo a terceira vantagem. Ok, gente, peraí, peraí, peraí. Sobre a terceira vantagem dela, não, é a segunda, né? A terceira. Ah, tanto paz. É, ela me acha super fofa, me acha super carinhosa, sabe aqui? Ela me acha super carinhosa, mas assim, ela não sabe o que tem dentro de mim. Tem uma escuridão, mas não é. Ah, de vez em quando tem sim, né? Nossa. Pra quem merece, eu tenho. A terceira vantagem do terceiro lado. Gente, eu acho assim, que as altas não recebem muitos apelidos. Apelidos. Verdade. Mas só que o único apelido que eu ganho é poste. E aí, é poste. É, mas pelo amor de você não recebe aquele apelido de Aena. Que é o que eu, infelizmente, recebo quando eu estou na escola, né? Tipo assim. Eu não gosto. E quando eu não gosto, eu vou dizer o quê? Pra diretora. O que é isso? Agora eu vou dizer a quarta razão do seu braxinha. 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 Gente, o que que é isso? Isso daqui, ó. As duas últimas é uma das coisas que eu tenho inveja das baixinhas. Eu sou alta. As baixinhas eu tenho inveja disso. A quarta que eu tenho aqui é que as baixinhas, elas, em qualquer cobertorzinho, cabem da cabeça aos pés. Mentira! Nem, nem, nem sempre. Tá. Mas em alguns cobertorzinhos aí, elas cabem, mas eu não caibo. Por quê? Pernas longas, tronco longo, cabeça menor ainda. Meu Deus. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar, tipo, um cobertor, vai vir até aqui, e vai até, tipo, a ponta do meu dedo. Agora, nela, fica o cobertor aqui, ele vai até a ponta do pé. Nem sempre. Tá, nem sempre. Tá. Vai pra quarta. Então, a gente é quarta. Gente, eu acho assim, que as altas são perfeitas do jeito que são. Eu já ouvi ela dizendo isso, ela vai ouvir ela colocando isso. Não porque, assim, ela é minha prima e tal, mas é que, assim, elas são perfeitas do jeito que são. Assim, eu acho... Não, 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 não. Não começa, não começa. Sai. E aí, não é só porque ela é minha prima que eu vou ter que, é, tá, cheirinho. Ai, quase que eu caí. E assim, gente, não é só porque ela é minha prima que eu vou ter que, tá, tipo, falando bem dela e tal. Não, eu, muito pelo contrário. Né? Então, assim, tem muitas primas que vão puxar saco uma da outra. Tipo, uma que eu conheço, né? Tá, agora eu vou falar a quinta vontade de ser peixinha que eu vou abrir aqui. Tá fazendo o quê? Tô fazendo o quê? Tenta e vê essa parte. Oh, yeah. Corta. Não corta. Eu não cortei não, ô, burra. Sapum. A quinta vantagem que eu acho que eu também tenho inveja é que as baixinhas. Quase, quase todas, que você vai dizer, ah, nem sempre. Nem sempre. Quase todas as baixinhas, elas passam por portas, com o teto baixo, e nunca batem a cabeça, que elas são baixinhas. Nem sempre. Nem sempre. Você pode continuar o vídeo aí que eu vou embora. Beleza. É, mas é verdade, gente. Eu já sofri muito com isso. Se eu passo por algum lugar, eu pego, menta a cabeça assim, ó, pá. Ou se não, eu passo por alguma porta. Como eu sou larga assim de corpo, a maioria das altas são larga de corpo. Eu pego, bato, bato o ombro, pá. Sério, eu sou muito ráceo. Tipo, se eu tiver aqui, se eu fizer assim, eu vou bater em alguma coisa e me machucar. É, tipo agora, né? Você me machucou. Não, desculpa. Não, não, sei, 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 sei. Não gosto de coloia, não, tá? Uh, sim, ó, de... E, gente, olha, isso daqui não tá no boteiro não mais. É que assim, nem todas as altinhas tem uma grande como essa. É? É, eu vou tomar banho, eu vou ficar nu aqui. Não vou ficar te mandando louco. Vai, vai.